de uma pessoa que foi presa transportando uma espingarda. Me conta aí, Fantônio, a espingarda não tinha documento? Não, e o sujeito não tinha documento também, não? É, Nicometes, a Polícia Militar faz aquelas rondas constantes na cidade de Tinga justamente para evitar a presença de infratores ou a ação de infratores. Em dado momento, os policiais perceberam o cidadão que estava na motocicleta e quando fizeram menção de fazer abordagem a ele, aí ele já perdeu o sentido, ficou nervoso. Os policiais, não, peraí, calma aí, vamos conversar aqui, tudo bem? Isso é uma abordagem normal para a segurança do senhor, aquela conversa pacífica, tranquila. Mas os cidadãos, eles, os policiais estavam tranquilos, mas o cidadão abordado não. E aí eles foram descobrir, olha o que tinha com ele aí. Uma arma sendo transportada de forma ilegal, a arma não tinha registro, ele não tem nenhuma licença para transportar esse armamento e ainda por cima a motocicleta estava com irregularidade no licenciamento. Resultado, uma arma prendida, cidadão conduzido da delegacia, a motocicleta dele conduzida ao pátio conveniado do DETRAN por estar irregular e mais uma ação preventiva, né, comércio da polícia, para garantir a paz na cidade de Itinga. Azeitinga, paz na zona rural, né, Fantônio? Seja armamento para usar contra pessoas, seja para usar contra animais, né, que é um armamento aí muito utilizado em caça, pelo que a gente percebe ali. Paz para a zona rural de Itinga, para toda Itinga aí, para os animais também, né, Fantônio? Paz para a zona rural de Itinga.